Arritmia Sua felicidade Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração, canta aí Ele bate aqui dentro Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração, canta aí Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompassado numa arritmia Corra, rapaz, ao vivo Tirar com o seu coração Corra, rapaz, ao vivo Janta comigo, vai Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Olha como a galera sabe Olha como a galera sabe, Marcos Bahia Quero ouvir vocês, canta aí, canta aí, canta aí, vai Mas o meu coração Você, 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 você Bate descompassado numa arritmia Sabe o coração que bate forte por vocês? Ele mora aqui, ó Quem gostou dá um gritão aí?